Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Serginho Tô aqui em mais uma ocorrência de uma moto acidentada A bucha tá solta, cara, final de semana foram três motos que eu guinchei de acidente Eu acredito que seja até porque a rua tá mais vazia, então as pessoas abusam um pouco Desse... desse benefício, né? Ah, tá vazia a rua pra acelerar, dá pra acelerar, dá pra andar mais de boa Então a gente acaba abusando um pouquinho do... do que deveria Ou não nós, como outras pessoas, né? No caso dessa moto que eu vou mostrar pra vocês A pessoa, o rapaz da moto que é amigo meu Ele estava subindo a rua na mão dele Em velocidade reduzida, procurando endereço de boa A pessoa vinha na mão contrária Ela parou pra ele passar Mas diz ele que a pessoa não estava olhando pra frente Estava provavelmente no celular, no tablet, sabe lá no que E... Por fim, a pessoa na hora que ele passou com a moto A pessoa virou e bateu nele Diretamente nele Ele estava com o irmão na garupa Os dois se machucaram A moto danificou bem Eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a moto E a pessoa estava... Tinha uma pessoa mais velha no banco do passageiro E uma pessoa mais nova no banco do motorista Que de prontidão já falava Não, nós estamos errados Nós estamos errados Nós estamos errados Só que como os dois se machucaram e foram pro hospital Eles não conseguiram pegar dados pessoais Não conseguiram pegar os... A placa do veículo Até porque eles estavam sendo atendidos Eles precisaram ir ser medicados e tudo Fazer radiografia e tudo E ninguém no local fez isso A PM fez um breve relatório Que não colocou os dados do carro, da pessoa Que está muito errado isso Deveria ter colocado os dados do carro, da pessoa E os dados da moto junto Que faz parte do acidente Que não foi uma espaçonave que caiu Não foi uma espaçonave que caiu e derrubou os caras Foi um carro que bateu Então, infelizmente Desculpa ficar um pouco longo esse relato Mas é o que aconteceu Então vamos torcer pra ter um desfecho bom Porque a pessoa trabalha com a moto É uma pessoa humilde É uma pessoa que precisa trabalhar E agora ele está machucado O irmão dele Doou os dois pulsos É professor de música Também fraturou os dois pulsos Coitado E, porra, são pessoas maravilhosas Uma família maravilhosa Que eu conheço pessoalmente Eu posso falar E vamos torcer pra ter um desfecho positivo Que a pessoa tenha seguro Tenha habilitação Que segura o arco Porque eu vou explicar pra vocês O porquê essa moto Foi perda total Tá bom? Acompanha o vídeo aí Vamos lá, galera Ó A pessoa Que bateu Com certeza Estava distraída E pegou eles em cheio Aqui, ó Exatamente aqui Por quê? Você vê que aqui Tem algumas escoriações Mas não tem nada quebrado E não desalinhou a frente da moto Por que que pegou aqui, ó Por quê? Quebrou essa aba Quebrou a parte de espelho Aqui o manicoto Também na embreagem Pisca, né? Você vê que pegou aqui E pegou no motor Tanto que Tanto que quebrou Aqui essa parte aqui, ó Quebrou A carcaça Quebrou a carcaça dessa tampa Nessa tampa Fica o estator da moto Onde gera energia Carregar bateria Essas coisas Onde ficam as bobinas, né? Então, olha o estrago que fez Pegou aqui Pegou aqui Aqui É onde fica a perna da pessoa O piloto da moto Acabou se machucando aqui Na perna Tá? Aqui entortou a pedaleira Agora vejam Bateria Quebrou até a bateria Meus amigos Da moto Entortou o quadro, ó Veja aqui Trincou o quadro da moto Toda essa lateral Ficou comprometida Tá vendo, ó? Soltou aqui Soltou aqui Toda essa parte da moto Foi comprometida Mas agora eu vou explicar pra vocês O porquê Que a moto ficou PT Vocês conseguem ver? Olhem a traseira De acordo com O pneu traseiro Estão vendo esse desnível? Como desalinhou? Tanto que Nessa lateral Não fez nada Tá intacto Só o retrovisor aqui Que Ficou virado Então é isso Meus amigos Mais um acidente Onde a pessoa Realmente Se machucou E a gente Vai fazer o possível Pra ajudar Né? Ele A voltar ao trabalho Nem que eu empreste a minha própria moto Pra ele Mas vejam O estrago Que fez É isso aí pessoal Então Já mostrei pra vocês O estrago Que foi feito na moto O piloto da moto E o irmão Já tiveram alta Porém a perna Do piloto da moto Amigo meu Realmente Machucou O irmão dele Fraturou os dois pulsos E Fica um alerta Né meu Evita ficar no celular Dirigindo Eu sei que A gente é louco pra mexer Eu mesmo as vezes mexo também A gente não pode ser hipócrita Eu não vou ser hipócrita Mas tá errado Vamos tentar se policiar Ah parou no farol Tá farol vermelho Respondeu uma mensagem Beleza Agora Enquanto tá dirigindo Poxa O cara parou Ele Continuou seguindo Não é que ele passou O cara atropelou ele Desatenção total Então vamos tentar Ter um pouco mais de De Cabeça Tentar se focar A gente tá muito preso Nessa tecnologia Eu tô usando a tecnologia Aqui agora Pra falar com vocês Provavelmente Algumas pessoas vão assistir Até dirigindo esse vídeo Mas Evitar Chega em casa Vai no banheiro Assiste Sei lá Vai caminhar na rua Fazer uma caminhada Assiste também Cuidado pra atravessar a rua Mas vamos ser Ó Eu também erro Eu sei dos meus erros Eu tento me policiar Às vezes Não vou falar que eu sou perfeito Nunca Não vou ser hipócrita Mas vamos se policiar Poderia ter sido perdida Duas vidas aí Graças a Deus A pessoa As duas Os dois condutores da moto Estavam Estão bem Estão em casa Porém fraturados Olha aí agora Moto quebrada Sem trabalho É Então É isso aí pessoal Vamos ficar estendendo mais Tá Forte abraço A todos vocês aí Curta o vídeo aí Por favor Se inscreve no canal Ajuda a gente aí Já estamos com 510 inscritos Vamos fazer um negócio bombar Vamos chegar a mil inscritos logo Pra fazer um rolê dos mil inscritos Churrasco dos mil inscritos Assim que acabar essa fase vermelha Bora galera Ajuda aí Ajuda a gente aí Divulga o vídeo por favor Beleza Tamo junto Tchau 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 Tchau